E aí galera, esse local de caminhar aqui é muito lindo demais, ó, natureza bacana aqui. Olha, rapaz, quem tá aqui? Conheço essa mulher de algum lugar. É a graça. Rapaz, aqui disse que é o quarto do Curitiba, né? Sim. Aí eu passei pro olhar ali pelo Curitiba e o curitiba tava bem na minha cabeça. Rapaz. Que loucara. Aí é, falta de sorte ou... Ou é falta de sorte ou é alguma benção, não sei. Eu sei que, olha só, gente, ó, que é um Curitiba, deixa eu mostrar pra vocês. É a graça de eu te perguntar uma coisa aqui. Diga. Eu tava fazendo a caminhadinha aqui, né? Que eu passei toda manhã. Aí eu te encontrei aqui, essa bolsa aí, né? Tu não tá nem com roupa de caminhada nem nada. Vou viajar. Vai viajar. Aí eu vim caminhando aqui contando pra receber um filho de Deus me dar na caramba. Pensei assim, rapaz, se ela tinha caminhada, tá de tênis, roupa de caminhada. Não, eu vou viajar. Vai? Aí eu quando eu parei, vim aqui assim, eu parei vim aqui assim, né? Sim. Eu disse assim, olha aqui, é o Parque dos Buriti. Eu olhei ali e digo, não vejo um Buriti. Aí eu parei aqui. Aí ele caiu. Quando eu olhei, eu bicho cabia na minha cabeça. Era pra mostrar que é Parque dos Buriti. Ah, tá, porque tu duvidou, não foi? Duvidou. Aí ele foi, tipo, aí ele foi. A gente não pode duvidar da natureza. Ah, tá. Ai, ai. Pois é, cara. Não pode. A gente não pode duvidar da natureza, duvidar do mar, do lago. Dessa água, não presta. Dizem que não tem filó. Ai, o que aconteceu? Eu disse, isso aqui nem é Buriti, não é. Aí, pá, não é na minha cabeça. Isso aqui é um aviso. Pois é, eu vou ali, vou ver se eu acho uma carona ali na frente. Não, eu vou dar só mais uma volta aqui, aí eu te levo comigo. Ah, isso é ótimo. Tu vai pra onde é? Vou na rodoviária. Ah, na rodoviária, pois tá beleza. Vou viajar, vou gravar pros meus seguidores. Ah, que bom. É, na capital, na Ilha do Amor, em São Luís do Maranhão, capital do Maranhão. Ai, a gente vem pra lá, a gente vai fazer a gravação, o resto da semana e o fim de semana. O pessoal já passando aqui, aí todo mundo passa, já conhece a gente, aí começa a cumprimentar. A gente não corre parar a gravação, não corre lá pra as pessoas, né? Segue aí, galera, vamos lá, eu vou, eu vou, tô com tudo arrumado, tá? Eu já sou um seguidor, sou um fã. Pronto. Pois, vou te levar lá e vou viajar. Sim, bora lá.